Boa tarde, a gente está aqui no Rio de Janeiro, Brasil, hoje é dia 22 de março, 14h22 no Brasil, e eu estou com o Água Água, que está em Angola, Luanda, ator, e vai conversar com a gente para dar notícias de Angola e para a gente falar um pouquinho de arte, cultura, e conectarmos todos os artistas e pessoas e cidadãos dos países de língua portuguesa. Água Água, tudo bem aí em Angola? Como é que você está aí no seu domingo? Olá Tânia, aqui está tudo tranquilo na medida do possível. A cultura e a arte também vão seguindo e somando, só que infelizmente, desde a semana passada, que o movimento foi permeando um bocadinho, devido a essa pandemia que vem acelando, as sociedades culturais diminuíram um bocadinho as nossas atividades como medida de prevenção. coibiram eventos com mais ou superior a 200 pessoas, mesmo os públicos religiosos, qualquer atividade cultural, foram canceladas devido a esse problema. Mas, infelizmente, o dia 21 foi detectado de outras casas positivas de Covid-19 já para Angola. Mas, mesmo assim, com alguns conselhos, com algumas medidas de prevenção, as pessoas vão andando, vão circulando nas ruas normalmente, como se ainda tivesse acontecido. Você tinha falado que as pessoas estão circulando normalmente nas ruas, né? E medidas foram tomadas no sentido de cancelar eventos com mais de 200 pessoas. E as escolas, as crianças, os jovens, estão tendo aula? Não, não. Olha, as aulas foram canceladas antes mesmo de já comprovar esses dois casos. As aulas foram canceladas durante duas semanas, prorrogadas, tanto no ensino geral quanto no ensino superior. Então, o governo, antes mesmo de detectar os dois casos positivos desses dois cidadãos angolanos vindo de Portugal, nos voos do dia 17 a 18, já tinha tomado essas medidas como prevenção. E, então, mesmo assim, a gente vai ficando um bocadinho cético. Há quem não acredita tanto, há uns que vão se precavendo, outros nem tanto. Aqui já vem algumas pessoas usando máscara, luvas. E também há muitas populações de preços. Vão subindo os preços de álcool, álcool gel, luvas, máscaras. E, infelizmente, há quem tenta tirar proveito dessa situação para ganhar mais dinheiro, pensando só nela. E, infelizmente, isso é a vida. Está acontecendo aqui no Brasil também. O álcool gel, o preço está subindo, a gente quase não encontra. Nesse momento, é importante a consciência que não adianta a gente estocar essas coisas em casa, é ter a quantidade suficiente para que todos possam ter acesso a materiais tão importantes para a prevenção do coronavírus. Aguágua, aí você agora está na rua, em Luanda, que você está? Estou sim, estou na rua, estou no meu bairro. Como a conexão não estava lá muito boa dentro de casa, então teve que sair mesmo, é que é para ver se conecta. Como não há tanta obrigatoriedade ainda sobre a quarentena, porque foram detectados ainda dois casos, mas mesmo assim não devemos deixar de nos prevenir. Não devemos deixar de nos prevenir. Qual é o bairro que você mora aí, o local em Angola, em Luanda? Olha, eu estou no município do Palambatiacho, bairro popular. Bacana. Eu não conheci esse local quando estive em Luanda, eu fiquei mais no centro. Eu conheci a Praia de Cabuledo. Como é que está a Praia de Cabuledo? As pessoas têm ido à praia ainda, estão frequentando, esse final de semana ficou cheio, provavelmente. Olha, eu particularmente nunca mais lá fui na Praia de Cabuledo. Mas não sei se as pessoas vão frequentando, não sei, porque geralmente é mais uma praia turista. Enche muito, né? Enche muito, enche muito, mas provavelmente ela não esteja, se tem lá gente, não é tanto, devido mesmo a essa situação. Existem ainda pessoas meio cédricas, por isso é que não estão a acreditar tanto. E uma coisa, Tânia, houve um mito, antes mesmo de se propagar tanto essa pandemia, que nós, os africanos, não seríamos alvejados, atingidos por essa pandemia, por causa da nossa tonalidade da pele e por causa do nosso clima, que é muito quente, não é? Mas nós acabamos de comprovar que não passa de um mito, né? O Brasil é um país tropical, embora tendo uma estação diferente, independentemente dos estados, mas o Brasil pode ser mais quente ou igual à nossa tecnicatura. Exatamente. O vírus, ele pega em qualquer pessoa, água-água, independente de raça, sexo, credo, a gente precisa informar as pessoas que não existem esses mitos, né? É um vírus que está pegando a humanidade em geral. Então, nesse momento, precisamos todos juntos ter todos os cuidados, tomar todos os procedimentos que possam ajudar a gente a conter esse vírus e a gente vencer essa batalha. Então, por isso que é importante a plataforma do Fast Leap hoje, que é uma plataforma que liga quatro continentes, todos os países de língua portuguesa, cinco países na África, para a gente informar a todos, através da nossa plataforma, que não existem esses mitos ou essas histórias que só atrapalham a prevenção da doença, né? É muito importante. Agora, nós, principalmente como artistas, temos essa consciência de alertar as pessoas leigas na matéria, como o nosso dever social, trazadores de opinião, como ativistas sociais também que somos. Então, temos essa missão, missão árdua. E essa plataforma que o Fast Leap criou, olha, só vem para dar outra dinâmica e mostrar que nós, fazedores da cultura, fazedores de opinião, estamos aí para dar também a nossa ajuda no combate desse maldito vírus que, infelizmente, veio assolar o planeta. E uma coisa, Tânia, a gente aqui em Angola, embora uns, um bocadinho, um certo, estamos a rezar que essa pandemia não se alastra aqui no nosso país. Porque, independentemente dos casos, nós temos um sistema de saúde muito precário, muito frágil mesmo. E esses países que já foram afetados, como o Brasil, Portugal, Espanha, Itália, infelizmente, é o epicentro dessa doença. Mesmo tendo um sistema melhor do que Angola, mas a gente já existe algumas mortes. Se vem para cá, só Deus na causa mesmo. Então, existe uma corrente de oração, mesmo a partir do Facebook e outras redes sociais, para que Deus interceda mesmo por Angola, no mundo inteiro. Nós aqui temos um sistema de saúde bastante precário. O mais importante agora, Aguago, é vocês entenderem que o que pode ser feito é a prevenção. Eu espero que o governo, que o presidente João Lourenço tome decisões aí em Angola, realmente para a preservação de todos os angolanos, que ele bote quarentena, que vocês se mantenham em casa, mantendo toda a higiene de orientação, de prevenção da doença com álcool em gel, lavando as mãos. É muito importante agora que a população comece a se conscientizar que a gente precisa ficar dentro de casa. Crianças, jovens, evitar que crianças estejam muito perto dos idosos, porque os idosos são mais vulneráveis, né? Então, eu acho que o melhor caminho nesse momento para Angola é ter uma ação rigorosa de prevenção do vírus, já que a gente sabe que o sistema de saúde aí hoje não é um sistema que conseguiria abraçar a população nessa demanda que a doença exige. Vamos falar um pouquinho de arte. O que você tem feito aí de teatro? Qual foi a última peça que você fez? Como é que está o nosso teatro aí, Luanda? Olá, Tânia. O teatro aqui é um movimento que está muito, muito, muito bom. Eu tive dois espetáculos no passado dia 14 de fevereiro, que é o dia consagrado dos namorados. Não sei se vocês sabem, porque eu sei que no Brasil comemoram uma outra data. Uma outra data. Ok. Então, no dia 14 de fevereiro, eu estive em cartaz por duas sessões com a companhia de teatro de Itabel, com quem eu estou a trabalhar agora. Então, foi muito bom os dois espetáculos. Tínhamos agenda para 28 de março, e, infelizmente, foi cancelado devido a essa situação que está registrada. Mas o movimento teatral vai muito bem, graças a Deus. Quantas companhias de teatro hoje tem em Luanda? Mais ou menos por alto. Quantas companhias oficiais de teatro você imagina que tenha na cidade de Luanda? Olha, só assim chutando mais de 200, mais de 200 companhias. Principalmente na periferia existem muitos, muitos grupos afiliados em colégios, em escolas públicas, nas igrejas também vão nascendo uns grupos. Então, isso totaliza mais de 200 grupos. Bacana, bacana. O movimento aqui está muito bom. Sinto saudade de Luanda. Se Deus quiser, em breve, vou estar aí visitando vocês. Olha, e você vem para cá, eu vou para lá. Isso, intercâmbio. Também estou com saudade do Brasil. Do Brasil. Pois é, a gente sente muita saudade, porque tem uma identificação muito grande, né, Aguagua. O brasileiro e o angolano, a gente se reconhece um ou outro com muita força, né? Exatamente. E ainda assim, Tânia, dentro desse intercâmbio que existe entre o Brasil e o Angola, intercâmbio cultural, laços de imandade e tudo mais, nesse mesmo problema, há uma plataforma na Globo. Nós aqui vimos a Globo Internacional, já sabes. Temos a Globo Internacional, também temos a Globo ONU, que está no canal, na posição 72 da ZAP, que é uma televisão por satélite que nós temos aqui. Então, nesse problema do COVID-19, a Globo vai passando muitas informações sobre prevenção, sobre alguns mitos, sobre a doença, e nós vamos ficando ligados, porque nós aqui não temos tanta informação nos nossos canais nacionais, infelizmente. Para nos enterarmos sobre a doença, temos que ver outros canais internacionais. E a Globo criou uma plataforma que está, se não me engano, Angola, Moçambique, Portugal, Brasil. Que bacana! Há uma plataforma, se não me engano, a H1, vem sempre um especialista, um professor universitário, um médico, a explicar sobre as formas de contágio, como é de prevenção, como se prevenir do vírus e tudo mais. E nós, eu pelo menos já consigo tirar alguma coisa disso, dentro desse intercâmbio cultural que nós temos, dentro do Brasil. Que bacana! Que bom! Você preparou alguma coisa para a gente distrair o nosso público da plataforma do Fast Leap, que está aí conectado, passando a sua quarentena, vendo os nossos vídeos, se aproximando de todos os artistas dos países que falam português. Você teria algum presente aí para deixar para a gente, de uma poesia, uma música angolana, alguma coisa que você queira fazer? Bom, Tânia, eu também escrevo poesias, como sábios, né? E canto também, assim, no chuveiro, um bocadinho para as pessoas que me rodeiam. Mas eu queria cantar. Você precisa explicar que, em Angola, cantar no chuveiro é cantar profissionalmente. Todo mundo canta muito bem. Então, dá uma palhinha para a gente, Aguágua, para alegrar aí toda a nossa comunidade, para que a gente fique conectado através da arte. Vai aí. Ok, essa música que eu vou cantar agora é de um artista muito consagrado para Angola, chama-se Totó, e é do mais recente álbum intitulado Ngasa Kidila. Ngasa Kidila, que é uma expressão em pimbumbo, uma língua nacional que é angola, que significa obrigado. E o título da música é vida. Qual o nome é do artista que eu não ouvi direito? Totó Este. Totó S.T. Exatamente. O título da música é vida. Então, vamos lá. Vida presente. Vida Cada um tem a sua E a minha não é da sua conta Ou feridas Cada um tem as suas Cada um sabe onde dor Não me julgues O ser como o sol E vai ser que eu não sigo essa vida Dono da vida sempre me guiou Só sei que nada sou Ai, oh, ai, oh, ai, oh, ai, oh, ei Ninguém é melhor do que ninguém Somos todos cimentos do além Somos tudo ou nada Nessa estrada da vida Nesse vai e vem Então, Daniel, eu acho que esta música Dentro desse momento que estamos agora Ajuda Vamos lá Lindo Lindo, 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 lindo Deixa a sua mensagem aí para os nossos irmãos Bom, essa música Eu escolhi essa música Porque tem muito a ver Com a situação que nós estamos a viver Ninguém é melhor do que ninguém Somos todos cimentos do além Nessa estrada da vida Ou seja, nesse vai e vem Então, uma mensagem de encorajamento para todas as pessoas Principalmente os países mais afetados com o Covid-19 Sejam fortes Não entrarem em pânico Tudo passa Isso vai passar Isso vai passar Beijão grande Estamos juntos Em breve estaremos juntos E vamos nos abraçar pessoalmente E comemorar a superação dessa doença E desse vírus em todo o mundo Eu tenho certeza que vamos sair vencedores Está bacana, bacana Só para eu matar a saudade um pouquinho também daqui Um beijo enorme para todo mundo de Angola Para todos os meus amigos angolanos Com quem você encontrar aí Que me conheça Manda meu abraço E que eu estou aqui na torcida Pela superação de todos vocês, tá? Nós também aqui para o Brasil Tânia, estamos juntos Beijão Beijo Tomara que seja Um grande abraço ao Brasil Tchau 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 Tchau